Gente, nós estamos aqui com o Aleandro da Concreto Imóveis e ele vai apresentar pra gente uma excelente oportunidade num belíssimo apartamento, não é verdade, Aleandro? Isso mesmo, um apartamento aqui no alto da cidade, andar alto, lindo apartamento condomínio, sendo três dormitórios, uma suíte, armários nos quartos, dois banheiros, banheiro também na área de serviço. Esse apartamento, ele tem um diferencial, tem duas entradas, entrada social e entrada de serviço. O diferencial desse apartamento também é nós temos duas vagas de garagem, que é difícil encontrar hoje, com mais de 105 metros de área útil de apartamento, tá? Tem duas sacadas, vista pra cidade, o apartamento, o condomínio tem área completa de lazer, quadra, piscina, salão de festa, academia. É uma ótima oportunidade que nós temos hoje aqui na Concreto Imóveis. Exatamente, e também uma excelente localização, né? Está bem localizado no alto da cidade, próximo aqui a supermercados, bancos, né? Dá pra fazer tudo bem perto aqui. Exatamente, inclusive é um apartamento com três dormitórios, sendo uma suíte, né, Aleandro? Três dormitórios, uma suíte, sala, dois ambientes, cozinha, área de serviço, tudo aqui na Concreto Imóveis. E aceita financiamento também. Muito bem. Seu telefone? 81 11 68 22. O telefone da Concreto? 3879 3795. O endereço? O Ezequiel Ramos 471. Venha fazer um grande negócio na Concreto Imóveis. Reinforme? O Ezequiel Ramos 472. O Ezequiel Ramos 49 e Hora 472.